Assim, quando eu comecei, eu comecei como a maioria de vocês devem ter começado, queriam ganhar mais dinheiro e foram procurar na internet como ganhar dinheiro com a internet. Então, os primeiros anúncios que eu vi eram em relação a cursos que ensinavam a vender como afiliado, na época, em outra plataforma. Enfim, eu comecei a fazer pelo Google Ads, era um curso de Google Ads. E foi muito legal quando caiu a minha primeira venda no boleto, só que eu não sabia que tinha que converter o boleto. E daí eu me colhei para a minha namorada na época e falei, caralho, a gente estava em uma festa de aniversário de uma amiga nossa, eu falei assim, olha aqui, vendeu a primeira vez, olha aqui, vendeu a segunda vez, só que não converteu nenhum boleto. Enfim, talvez, eu acredito que o Google Ads não é a melhor forma de você começar vendendo pela internet, porque é muito mídia de intenção. Só se você achar, por exemplo, um produto X que está escalando no Facebook e não faz Google, daí você vende o concorrente dele com um review, um advertorial, faz uma carta de vendas ali, ah, porque o produto X é melhor que o produto Y, que está escalado no Facebook, mas não faz search. Daí seria uma forma de você vender muito barato no Google como afiliado. Só que eu vejo que para pessoas que estão totalmente fora do digital e querem começar no digital, eu acho que a maneira mais simples e fácil de começar é justamente prestando serviço como gestor de tráfego para negócio local. É uma maneira, até o irmão do Italo, ele é um cara que é experiente para cada manista, tem vários e vários clientes e acredito que quando eu comecei com ele, ele falou que começou nisso para levantar a caixa para fazer infoprodutos. Só que hoje é o business principal dele, ele fatura, lucra muito mais que muito infoprodutor ou produtor de produto físico, porque ele foi para essa expertise que era muito mais simples na época e, para começar, a realidade do brasileiro hoje é receber um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois. Você pega, às vezes, três, quatro negócios físicos em uma cidade pequena, você já consegue tirar esse salário trabalhando de casa e começa a pegar a expertise de mexer na ferramenta de tráfego e depois você migra para criar um infoproduto, porque você vai ter uma segurança de uma recorrência mensal que os seus clientes de tráfego te pagam. Então, eu acho que a maneira mais interessante de começar é justamente essa, tráfego para negócios locais.